E aí galera, quem perguntou aí do baixinho, tá aí galera, então estamos tentando resolver aquele problema aí da umidade interna do carro aí, então quando chove entra água lá por trás da caixa difusiva, a soleira do lado esquerdo, ele entra pela fiação e cai lá mais ou menos naquela parte dos pés lá galera, às vezes ele empoça aqui lá na lateral, e tirando essa parte de umidade que entra pela fiação do lado esquerdo, descobrimos que ali por cima galera, no vidro dianteiro, também tá entrando água aí quando chove, então o pessoal que pergunta por que o carro não tá na rua, rodando, é porque eu tô passando por essa dificuldade de tentar resolver esse problema aí, então tá aí galera, pra quem tanto pergunta, aqui do lado de cá também ele tá entrando umidade pela fiação da onde que tá o módulo do carro, aqui tem dois relézinhos, um é da cor do pó chave e um na bomba de combustível, incrível que pareça, ele tá entrando umidade pelos fios galera, pelo fio, ele entra água pela fiação e cai lá no assoalho, então não sei quem acompanhou aí os vídeos e as fotos que eu tinha postado antes, que todo esse assoalho aí tava todo preto, tava todo preto não galera, tava todo enferrujado, então vocês podem já ver aí que eu fiz um tratamento, mas o que é que acontece galera, com tantas chuvas que tão dando aí ele tá molhando assoalho bastante, esse lado aqui ó, eu tenho que fazer uma solda ali, porque tem uns 4, 5 furos, lá na frente lá, tem que botar uma borracha daquelas dali, pra não entrar água, tá complicado galera, não quero de resolver hein, mas tá aí o baixinho, pra quem tanto perguntava, tá aí o baixinho, vou tomar as rodas aí com a cor original, depois que resolver essa função aí de dar umidade interna aí, vou mandar um banho de tinta nele de volta aí, deixar a cor dele originalzinho, falou galera, forte abraço, então é isso aí galera, a princípio ali em cima deve ser só sujeira, porque ferruja não é, ele tá entrando água ali ó, onde tá saindo esses fios aí ó, aonde que entram na caixa de fusível, ele é muito engraçado galera, que ele entra na fiação ali, aqui tem que ter esse fio, porque esse fio vermelho aí com a fita isolante, ele escorre, cai aqui, aqui já dei um banho de tinta emborrachada, pra não apodrecer o assoalho, mas o incrível que pareça galera, é que ele entra, passa água ali pelo meio dos fios, então se alguém aí poder me dar uma força aí, me dar alguma dica a mais aí, eu agradeço, vou mostrar a fiação lá do outro lado também, por onde que tá entrando a água, naquela pausadinha básica aí pra mudar de lata, então galera, eu voltei aí com o vídeo, voltei aí com o vídeo, aí vocês podem ver que tem dois relézinhos né, uma da Igniciano e outra da Bomba de combustível, e a água entra naquela fiação ali galera, aquela fiação, não sei se vocês vão ver, acho que agora não tá úmido, mas ela entra naquela fiação ali, e cai aí, e vem com o óleo todo o assoalho aqui, você pode ver que tá meio enferrujado ali, aquela parte ali, faltou aí o produto pra poder tirar essa ferrugem aí, mas é por ali galera, entrando a água, pra ser mais um produto aí, mais um TF7, e aí vamos tentar dar aquela camadinha aqui né, de emborrachamento aí, de causamente chover aí, pode ver que tá úmido ali mesmo, na lateral ali, tá enferrujado, e aí vamos tentar dar aquele tratinho aí, com a tinta emborrachada aí né, abatida de pedra, pra gente deixar o assoalho perfeito, perfeito não né, pra garantir aí que não enferrujo né galera, e aí aqui tem um furo, você pode ver que tem um furo, esse eu vou ter que levar, pra algum funeleiro, pra ele conseguir endireitar, esse furo aqui, pra botar a borracha de volta, a gente garantir aí, uma boa vedação, e manter o tratamento do assoalho perfeito, e aí, e aí,